Música 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 do gato. Minha mãe pegou a palha da cozinha. Ele não gostou nada disso. Da minha frente, ele pegou a face, enfiou rindo o tempo todo. Ele tirou pra mim, porque ele passou um sorriso nesse rosto. Ele tirou pra mim, colocou na minha boca. Então, que ele passou um ser esse. Por quê? Eu sei o que eu fiz. Ahhhh! 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 Porquê? 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 Meu filho, meu filho? Meu pai é importante. O homem se compara que a gente tá ligando a minha voz, que fez, que é acredito. Vocês sabem do que eu acredito? Eu acredito. Que o meu espalho, 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 que o meu espalho. Vocês sabem do que eu acredito? Vocês podem me contratar e dar pra mim quando começarem a dar umas coisas mais a sério. Aqui está o meu papo.